Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho por aí? Tô gravando esse vídeo meia-noite e três. Eu já tava quase me preparando pra, sei lá, ir a live do Casimiro, que vem sendo um hobby que eu tô pegando, pegando vídeo no YouTube e tudo mais. Mas deu vontade de gravar um vídeo, eu falei, vou gravar esse vídeo, vou postar amanhã, porque eu acho que tem uma questão maneira quando você tem uma pauta definida, exatamente também é muito maneiro você vir aqui pra frente, pra câmera e sair falando, até sair alguma coisa que presta. Mas eu tava pensando, vocês sabem que eu sou o maior pé no chão, né, mano? Eu sou um cara que me empolga, assim, em relação tanto a críticas quanto a elogios. Acho que o pior pro torcedor e o pior pro cara que cobre o time, como eu faço aqui com o Atlético, é se frustrar, mano. Frustração é muito ruim na vida, em qualquer coisa. Pô, eu me frustrei recentemente com o namoro, a galera sabe, se frustrar com algum amigo, se frustrar com alguma pessoa que confia, é uma merda, frustração. Então eu já bato nessa tecla faz mó tempão aqui no canal, onde, porra, vamos ter uma expectativa namoral pra frustração não ser grande. Porque, eu vou dar uma de filósofo agora, mas o futebol é muito parecido com a vida, cara. Se a gente se empolgar depois de uma vitória contra o Flamengo, um empate no Castelão pode frustrar muita gente. E se a gente achar que é até arrasada depois da derrota pro Bahia, pô, pode tirar confiança do elenco, as críticas em rede social e tudo mais, sabe? Então, eu sei que o futebol é uma questão passional, mas pelo menos eu, que tenho uma voz aqui, pô, são quase 100 mil visualizações só no mês de janeiro, a gente vai bater essa marca graças ali, eu acho que se duvidar bate hoje. Precisa, precisa desse papo reto. Não vamos se empolgar e não vamos se descabelar também se as coisas não acontecerem, porque, pô, a gente já tá numa reta final de temporada. Tudo bem que dá pra pegar uma liberta aí, quem sabe as coisas vão acabar dando certo e o Atlético vai ter um ano de classificação pra Libertadores, tipo o Paranaense, disputa de Libertadores e tudo mais, que mostra que o time realmente subiu de nível, né? Mas a tendência é que fique ali na Sul-Americana, cara. Eu já me contentei ali que o Sul-Americano é um outro clube, Libertadores obviamente é melhor, mas se eu não der, foi um ano de muito erro, mano. O Atlético, principalmente o Petralha, deu voz pra gente que não tinha que ter voado esse tempo. O Paulo André, mano. O Paulo André. Se a torcida soubesse que metade do que o Paulo André fez no Atlético, sabe? Ia... Ia... Ficar revoltada. E eu falo, mano, o que acontece de dentro, lá, ali, no Cicamcaju, que ninguém sabe o que rola no bunker do Cajur, porra, vai pra fora. Vai pra fora, sim. Então, acho que passa muito por... Se vocês soubessem o que aconteceu no Atlético, vocês ficariam enojados. Só que as coisas ali estão tão organizadas, tem tanto jeito de fazer futebol melhor que os concorrentes no Brasil, porque o resto é uma bagunça. Vamos ser sinceros, o resto é uma bagunça. É... Que o Atlético, não. Pode ter um ano muito interessante, um ano que, se a gente pegar antes de 2018 e 2019, seria um ano muito bom pro Atlético. Acho que 2018 e 2019 jogou o patamar lá em cima, mas 2016, ano de título paranense, classificação pra pré-libertadores, é lembrado como um ano muito bom, mas, óbvio, acho que toda a bagunça que foi, toda... Enfim, toda a frustração que aconteceu no ano é muito doido. Mas eu tô empolgado pra esse jogo contra o Ceará, mano. Tô empolgado pra esse jogo contra o Ceará, de verdade, acho que vai ser o maior jogaço, porque... São dois times ali que estão empolgados. O Atlético com uma fase recente que eu vou pegar 2018 e 2019, e o Ceará vendo um ano muito bom, então são dois times assim que... Porra! Se a gente for parar pra pensar 2008, 2008, o WhatsApp tá cantando aqui. O que que era um Atlético Ceará em 2021? O que que é um Atlético Ceará, sabe? Então, essa mudança de patamar me anima muito ver um bom momento de clubes periféricos, assim, periféricos que eu digo é questão geográfica mesmo, fora do eixo, me anima pra cacete, e acho que vai ser o maior jogão toda a expectativa, assim, porque, pô, como a gente cobre todos os jogos possíveis, não são todos que deixam a gente com friozinho na barriga, sabe? Não deixam não, são todos que fazem a gente... Porra, eu tô doido pra que domingo chegue, quero que domingo chegue logo pra gente, porra, fazer... fazer a cobertura do jogo e tudo mais, acho que vai ser interessante o confronto de vários personagens ali que são foda, tipo Fernando Sobral, o maluco tá falando do Nordeste, escondido, Sampaio Correia, o Ceará foi lá, descobri o cara, no Atlético tem vários também, o Kaiser, primeira grande oportunidade do Kaiser, porque eu ligo muito pro futebol, mais do que o lado técnico e tal, óbvio que o lado técnico é a cereja do gol, tá ligado? Mas é uma questão de histórias, assim, de você potencializar histórias. Se o cara não for convicto naquilo que ele quer, se o jogador não for predestinado a estar ali lutando por algo que vai beneficiar ele, vai beneficiar a família dele, vai beneficiar todo mundo em volta dele, mano, pô, foda-se, sabe? A gente teve alguns personagens assim no Atlético de estar satisfeito com a grana entrando, de 120, 200 mil ali, e a coisa tá boa ali pro cara. O cara não tem ousadia, não tem ambição de conquistar. E eu vejo muita ambição no Atlético e vejo muita ambição no Ceará. E o engraçado é que a ambição do Ceará passa muito do exemplo do Atlético, assim, Robson de Castro lá, do exemplo do Ceará, já falou que se inspira no Atlético. Então, muito foda ver essa questão de histórias pessoais mesmo, e de uma luta histórica, mano. Se a gente for parar pra pensar historicamente, desde que tiraram a capital do Brasil ali de Salvador, tá tudo ali no meio, São Paulo, Rio, Minas, sabe? O Sul acabou tendo uma influência econômica maior por questão dos imigrantes que chegaram, acabou chegando gente com grana. Mas a tensão, a tensão mesmo, você ficou ali na meiauca. E, porra, vê o Atlético, que é um clube que, pô, o fulgão negro é quem tem raça, né, mano? O nego vê o Atlético, que no início fala de antipatilho, caralho, o Atlético é o clube, enfim. Os caras não sabem do nosso cor. E eu falo do nosso, não incluo nessa, falo dos jogadores, falo de cada história que aconteceu aqui, sabe? De cada torcedor que já foi pra arena apoiar, a gente já viu o surgimento da arena, viu a reforma da arena. E cada coisinha que acontece, mano, acho que a gente valoriza muito mais a vitória, sabe? Pô, reforma da arena, foda. Conquistar a Sul-Americana, foda. Conquistar a Levan Cup, foda. Conquistar a Copa do Brasil, foda. Porque isso já foi muito distante, mano. Eu acho que ainda é um pouco mais distante do Ceará. O Atlético conseguiu aproximar isso. É do caralho a história lá deles também, do futebol cearense em cima. O futebol cearense até outro dia, eu cagava, cagava. Os caras hoje estão conseguindo competir, tá ligado? Cada ano é um. No passado, o Fortaleza foi bem, esse ano é o Ceará que tá melhor. Mas mostra uma organização. Demonstra que, porra, tem gente querendo fazer futebol sério no Brasil, sabe? Tem gente querendo fazer futebol sério no Brasil, e dando oportunidades para profissionais. E... Chegou dessa fase amadora, cara. Agora é competitividade, é ambição, é vontade de ser maior mesmo, sim. Sabe? Se o Ceará não quisesse ser maior, é só continuar fazendo o que a gente tá fazendo. É contratar um jogador caro para enganar a torcida, mas não trabalho profissional, pô. Os caras vão ganhar um dinheiro vendendo esse time aí, mano. O Vila vai custar um dinheiro, o Kleber vai custar um dinheiro, Sobral, o Cipapo custa um dinheiro, sabe? Mesma coisa com o Atlético. O Rony custa um dinheiro, o Leal Tereira custa um dinheiro, o Bruno custa um dinheiro. Agora tem cabeça e eficiência para fazer essa roda girar de maneira, mais fluida. Porque o Atlético não tinha profissional competente ali comandante do seu futebol no momento que era para mostrar que as coisas estavam dando certo de verdade. Porque a gente perde um, mas acha outro. Aí muita gente falou em ano de reformulação e tal, até acho que seja, mas é um ano assim que poderia ter sido diferente, poderia ter sido muito melhor, sabe? Poderia ter sido muito melhor, muito melhor, muito. mas a gente vai para 2021 com um clima melhor, com profissionais que acho que dá para confiar mais, com uma galera voltando de empréstimo, querendo mostrar serviço. Porque, porra, se o senhor Pedrinho da vida não quiser demonstrar serviço, vai ter o Iago voltando babando, mano. Foi emprestado para Ituano, para Cuiabá, o cara sai do lado B da bola, tá ligado? Não é qualquer um que me roda aí, o Pedrinho foi lá para Itápolis de jogar, jogando em Barueri, o cara estava na Série A do Brasileirão, foi para a zona de abaixamento da Série B, o Nícolas também. Os caras querem jogar na arena, os caras querem ter o conforto do CT do Caju, quem não quiser, irmão, rala. A base é a mesma coisa. Se o Jajá não quer ter comprometimento, rala. Você tem um mingote lutando por todas as bolas possíveis. Óbvio, qualidade é muito importante, mas comprometimento, vontade de crescer, ambição faz parte do jogo. Eu acho que o Ceará e o Atlético simbolizam muita ambição. Vem encontrar mal ao clubes que, na teoria, tem tudo, né? Porque acaba sendo mais fácil para Vasco, para Botafogo, para Fluminense, para Cruzeiro, para Atlético primeiro. Eu fiz um vídeo mais ontem, né? Falando de Hulk ou Pedrinho. Pô, mano, se o futebol brasileiro virar isso de de Nícolas fazer doping financeiro, se apoiando em empresa para ser campeão, beleza. Beleza. Eu prefiro aqui ter meu processo mais demorado, mas conquistar de maneira diferente, tá ligado? Eu acho, não sei a vida de vocês, mas tudo na minha vida é um processo que, pô, tem que ter muita luta. Tem que ter muita luta. E eu mergulho muito na minha história. Se hoje eu estou aqui, pô, falando para centenas de milhares de pessoas por mês, é que eu lutei muito para chegar até aqui. Cada vez que eu sentei aqui nessa cadeira e botei a cara para falar nessa live cam, eu tenho muita luta. Então, eu valorizo a luta, eu valorizo quem quer vencer, tá ligado? Eu não sou no Atlético, no Ceará também. Pô, a história de vida do Sobrão é um negócio de maluco. A história de vida do Sobrão. Do Kleber, o Kleber foi chutado do Vitória, o Vitória está aí brigando com o time bosta, com o Léo Ceará sendo o grande destaque. O Kleber joga mil vezes para o Léo Ceará. É que a vida é dura, rapaziada. A gente fala de frustração, a gente tem que lidar com muita frustração, mas o Abel Braga falou uma parada maneira no bastidores do Granal. Ele falou o seguinte, que o grupo do Inter tem uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter e eu estou tentando trazer isso para a minha vida. Porque eu, pô, vou falar para vocês, ainda não me recuperei do bate no final do ano passado, tá ligado? Todos os dias, fazendo a porra toda, eu sinto uma saudade do caralho da Lívia. Sinto uma saudade do caralho da Lívia, dela, já deve, sei lá, como deve estar a vida dela agora, já deve estar com o outro, já deve, não sei, estou com a vida dela. Eu estou tentando tocar ninho, caralho. Mas, quando você cai, mano, quando você cai, não estou falando de cair de rebaixamento, mas cair de não ter sucesso em algo que você esperava. A gente volta ao prato da frustração, assim, é foda, dói pra caralho, é difícil se levantar, mas o Abel falou que uma das grandes qualidades é conseguir se levantar rápido de quedas boas. Sabe? Se levantar rápido de quedas boas. E quando você se levanta, você não chega lá no topo de primeiro, mas você está disposto a fazer de tudo para chegar no topo. obviamente fazer de tudo dentro de uma norma, não vou matar ninguém, né? E eu me identifico muito com a história do Atlético, com tudo que acontece no clube de 1995, enfim. o Ceará também vem fazendo uma jornada maravilhosa nesse ano. Então, sei lá, mano, estou aqui a 13 minutos e 43 falando, mas eu queria, quero começar a fazer mais vídeos assim, sabe? De troca de ideia, bater papo, porque eu acho que a gente vai muito para a teoria, às vezes a gente esquece o lado humano, e esse lado humano é importante para caralho, para falar de futebol e tudo mais. Acho que é isso, mano. Acho que o vídeo acabou 14 minutos, vocês têm coisa aí para cacete para ver. Daqui a pouco chega mais um vídeo que eu acho que vai ser mais teórico. Estou me matando, mano. Estou me matando para mandar cinco conteúdos por dia. Hoje já teve vídeo lá às sete da manhã, teve live, aí está tendo esse vídeo agora, vai ter vídeo depois, depois tem live. Então, cada um sabe sua cruz, sabe, mano, mas ter orgulho da tua luta é algo muito importante. Eu tenho muito orgulho da minha. Muito orgulho da minha, tá ligado? Todo dia que eu sento aqui para trabalhar, olhar isso aqui, olhar isso aqui, olhar esse prêmiozinho aqui, não é qualquer coisa, tá ligado? Não é qualquer coisa. E, porra, eu podia estar no trabalho tirando dez vezes o que eu tirei pelo canal. Dez meses mais. Meu último salário era muito superior do que eu tirei aqui, mas eu gosto para caralho disso aqui, né? Gosto para caralho de vocês. Então, então, sei lá, acabou esse vídeo, nós, vamos conhecer para ganhar para o Ceará e tamo junto. Obrigado pela moral de sempre. Sou muito feliz de ter vocês de coração. Nós. tchau. Tchau. Tchau.